Nos bastidores, você tem um telefonema para Rômulo Gouveia. Revela para a gente como foi esse diálogo, essa conversa com o presidente do PSD. O diálogo foi extremamente fraterno, tranquilo. Rômulo é uma pessoa extremamente cortês, dócil. Entendeu perfeitamente que é importante a gente ocupar os diversos espaços, tanto partidários como na própria política paraibana. Ele sabe que vou para fortalecer e estruturar, junto com Lídia Moura e Bala Barbosa, o PMN. Sabe que é importante para o nosso campo de oposições a gente estabelecer chapas fortes, competitivas, tanto para a Assembleia Legislativa como para a Câmara Federal. E isso ficou bem compreendido, pacificado, sem nenhum trauma. Como eu disse, Rômulo é uma pessoa extremamente cortês. E a gente tem uma relação multifraterna que vai além das questões partidárias. Você é radicalmente contra o modelo de gestão, a forma personalista do governo do Estado, é isso? Exatamente. Eu sou contra esse modelo que acha senhor de tudo, que acha que, de certa forma, tem aquela visão narcisista, que aquilo que não é espelho é horrível, é feio. E a gente sabe que para fazer uma gestão, uma administração voltada para aqueles que mais precisam, não se faz só, se faz com aliados, se faz com pessoas, se faz com personalidade e se faz também com forças políticas. Nesse sentido, eu sou contrário a esse modelo, ora, posto no governo do Estado e favorável exatamente ao diálogo, à harmonia, é isso que está posto hoje na cidade de João Pessoa. Show de bola.